Assombroso, uma máquina, uma besta enjalada com ódio, aquele sorriso, aquele maldito sorriso, cabelodinho jojo, camisa número 7, aí só tem um antebraço, unhequeira no suco esquerdo, uma história, um nome, uma competição e um único grito no ar. Tchau, graças aficionais, isto é para vocês. Sim! Sim! Cristiano Ronaldo, o rei da Champions League. Ai, 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 vamos ver, 40 minutos de Cristiano Ronaldo? Sim, 40 minutos de Cristiano Ronaldo. Por quê, Jota? Porque sim, porra. Começa! Cristiano Ronaldo. O rei da Champions League. Ninguém me contou, eu vi. Parece até mesmo uma história de videogame. A sintonia entre Cristiano Ronaldo e Champions League é um absoluto cinema. Esse craque português conseguiu se tornar um ícone da competição e cravou seu nome como o maior jogador da história desse torneio. A Champions começou em Paris no ano de 1955, com uma taça dos clubes campeões europeus e em 1992 foi renomeada para a Liga dos Campeões da UEFA. Toma a história da Champions League aí, ó. Mas desde que um certo jogador português começou a jogar esse torneio, as coisas mudaram. A gente usaram bastante porque ele estabeleceu diversos recordes e marcos históricos. Há quem diga que os caras quase mudaram o nome dela para UEFA Cristiano League. A história de amor desses dois começou a trabalhar na temporada 2003-2004. O meu Manchester United. O que esse time ganhou de jogo para mim é uma loucura, cara. Esse Vodafone. Esse Vodafone. Esse mancha do Vodafone. se especializando nas cobranças de bola parada. E não perdoou seu antigo time. O que esse time ganhou de jogo para a Liga dos Campeões da Liga dos Campeões da Liga dos Campeões da Liga dos Campeões? Sem mais delongas, bora para o vídeo. Bora. O Vodafone United de 2007-2008 era o de maço. Só tinha craque. Nossa, o que eu bati nos meus irmãos com esse time. E eles lotavam medo em muitas equipes. Aquela temporada foi simbólica tanto para o time quanto para o jogador português. Na Inglaterra, eles estavam ganhando quase tudo. E naquela Champions, eles eram um dos favoritos. Venceram todos os jogos a fase de grupos. O craque do time estava fazendo uma temporada absurda. No jogo contra a Roma, nas quartas de final, a partida estava difícil e truncada. Até que o United conseguiu achar um espaço na defesa do time italiano. E a bola chegou nos pés do Opus Colso. Na hora do cruzamento, Cristiano nem aparecia na imagem. Mas de repente, ele surgiu do nada. Com uma impulsão fora do normal para cabecear e abrir o placar. Vou ativar a mensagem já já. Ronaldo! Ronaldo! Era o poder da amizade nesse manjo. Ele fez um esforço tão grande que se machucou com um salto. Mas ficou até o fim da partida. Depois de passar pelo Barcelona de Lionel Messi, o Manchester United chegou até a grande final contra o Chelsea, a primeira final de Champions de Cristiano Ronaldo. E o português estava animado. O jogo pegou fogo do início a fim. E o camisa 7 foi quem abriu o placar de cabeça. O jogador trabalha muito, muito bem. O West Brown, um bom bola também. A entrada do Ronaldo! O Manchester United pegou a linha na final da Copa Europeia. A final da Copa Europeia. Ronaldo! O Manchester United pegou a linha na final da Copa Europeia. Os Vardébils sofreram um empate. A partida foi para as penalidades máximas. Os jogadores dos dois times marcaram. Até que... Chegou a vez de Cristiano Ronaldo. Viu camisa 7? Autorizado! Respirou o gol do Cristiano Ronaldo. Paradinha, paradona. Pé direito, Jack! Pé direito, Jack! Pé direito, Jack pega! Pé direito, Jack pegou! Pé direito, Jack pegou! Pé direito, Jack pegou! Pé direito, Jack pegou o Ronaldo! Aí, depois que o Anelka perdeu, Cristiano ficou aliviado e venciou a sua primeira Liga dos Campeões. Aquele Anelka! E o United ficou invicto. Não perdeu nenhuma partida. O Cristiano Ronaldo ainda terminou a competição sendo um grande artilheiro com 11 partidas, 8 gols e 1 assistência. Além disso, o Manchester foi campeão do Campeonato Inglês e ninguém jogou melhor que o Cristiano Ronaldo. O Gagio foi eleito o melhor jogador do mundo. Conquistou a bola de ouro e entrou no Hall da Fama do Moro do Futebol. Há quem diga que aquela foi a melhor temporada de um jogador, o melhor auge da história do futebol. Mas claro que tem gente que não concorda com isso. Aliás, ele recebeu o prêmio de melhor do mundo das mãos do rei. E o Pelé falou isso antes de entregar pra ele. A última vez que eu estava aqui, eu dei o preço ao Kaká e depois eu comecei a mexer a mão dos jogadores, coincidentemente, não, só Deus sabe por que eu fiz em português para o Ronaldo, o Cristiano Ronaldo. A próxima vez que eu vou dar pra você, o Cristiano vai sair. O que? Que momento bonito. Aquilo era só o começo do que estava por vir, porque esse camisa 7 prometia fazer muito mais. Na tia Pão Seminte, o gajo demorou um pouco pra balançar a rede. Só conseguiu fazer isso na fase de mata-mata. Mas oitava de final contra a Inter de Milão. E depois nas quartas contra o Porto, porque ele não deixou a desejar. E marcou um golaço do meio da rua. Essa camisa do Manchester United é uma loucura, tem a ligação dos números, né? Embaixo e em cima. Esse gol foi eleito o gol mais bonito de 2008. Cristiano foi o primeiro ganhador do Prêmio Plus casado pela FIFA. Já na semifinal ele também fez bonito. O Manchester United enfrentou o Arsenal e venceu os dois confrontos. O segundo na hora, o jogo de volta, a partilha estava um pouco truncada. Isso hoje é uma falta de longa distância. Cristiano inventou o dinheiro, mandar a bola pro gol. E nem mesmo o narrador acreditou. Mas a resposta do português viu logo em seguida. 35 metros ou mais. Muito longe para o Ronaldo pensar sobre isso. Caralho! Absolutamente sensacional! Absolutamente sensacional! Ele tirou a Almunia, um batom para o Pace. O Manchester United tem que score duas vezes em um pouco mais de 10 minutos. E Cristiano Ronaldo... Já o segundo gol saiu em um contra-ataque fominante do United. Coloca, eu não tenho memória nenhuma desse kit do United. Decento parque, ele tem algum espaço para a esquerda. Aqui está o Wayne Rooney. É ele ali? O 13? O Rooney tem que encontrar o Ronaldo. Era ele ali? Como é que? O que é o final do mundo? Só que na grande final... O nosso parque? O nosso parque? Messi, Xavi e este companhia levaram a melhor e venceram a final por 2 a 0. A rivalidade entre Cristiano e Ronaldo e Liano e Messi no Mundo da Bola começou. Depois disso, Ronaldo viu que era a hora de um novo desafio na carreira. E deixou o Manchester United para ir jogar no Real Madrid da Espanha em 2009. Por lá, CR7 começou sendo CR9 para o T. Já que além da Raul, era quem usava a 7. Raul, Madrid! Raul! 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 A gente vai ver gol, hein? Gente, vai ver gol nesse vídeo, hein? CR9 marcou mais um gol contra o Marseille, se recuperando após uma dividida, e marcou nas oitavas contra o Lyon. Porém, o Real acabou caindo para o time francês nas oitavas mesmo, e deu adeus à competição. Bate em ponto de liga de 2010 e 2011, as coisas foram diferentes. A começar pela numeração. Com a saída de Raul, Cristiano assumiu a camisa 7 e não sentiu o peso. CR7 agora, estava confortável e marcou uma penca de gols naquela Champions. Doze jogos, seis gols e quatro assistências, mas o Real Madrid acabou caindo na semifinal para o Barcelona, que estava jogando muito sob o comando de Pep Guardiola. A gente vai ver ainda algum documentário desse Barcelona aí. E queria conquistar seu primeiro título da Champions League com o Real Madrid. Seu primeiro gol foi contra a Jaques dentro de casa, um dos contra-ataques mais bonitos da história do Real Madrid. Ozil. Ronaldo. Beleza, Xhaka, volta para o Ronaldo. O final do Flamengo, do sur, Renato Gaúcho. O chute do Flamengo ficou muito famoso. Diversos fãs tentavam recriar o efeito que ele colocava na bola. E quem sofria nas partidas eram os goleiros. Chutes de longe que parecem fáceis de serem defendidos pegavam os guarda-redes de surpresa, como fez o goleirão do CSKA. Guarda-redes? Oi! Aí a p*** do goleirão! CS7 não tinha a hora de colocar efeito na bola. Ele odiava os goleiros sem dó. Contra o Apoel, ele fez esse golaço de falta em um chute indefensável. Cristiano. Cristiano. André... Oh, já, uau! Parece fácil, né, mano? Mas... Todo mundo falhou, então? O que é que ele me falou? O que é que ele 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 falou? Na semifinal, Cristiano deu início ao que seria um pesadelo para o Manuel Neuer. O goleiro do Bayern de Munique. No jogo, Ronaldo marcou dois gols no confronto, mas não foi o suficiente, porque o Bayern cresceu nos pênaltis e o Real foi eliminado. CR7 terminou aquela Champions 2011-12 com 10 partidas, 10 gols e 3 assistentes. O desempenho do português melhorava cada temporada de Champions, tanto que em 2012-13 ele foi o artilheiro da competição. Ronaldo fez grandes jogos, com direita hat-trick em cima do Ajaxa Holanda fora de casa, fazendo alguns belos gols nos caras. Além disso, o gajo marcou um gol histórico contra o seu ex-clube. Contra o Manchester United, Cristiano Ronaldo passou dois metros e no Apeitei três de altura, essa é uma grande diferença. E até hoje, ninguém nunca subiu mais alto que ele para balançar a rede, e o camisa 7 estabeleceu um recorde no futebol. Precisa de futebol, tá vindo a Evra ali, velho. Cristiano Ronaldo. Só que apesar da vontade de vencer, o time acabou caindo de novo na semifinal da Champions, dessa vez para o Borussia Dortmund. E o Cristiano terminou aquela temporada da Liga dos Campeões com 12 partidas, 12 gols e uma assistência. Foi o artilheiro. Só que nos bastidores, estavam rolando algumas tretas no vestiário do Real Madrid com o Cristiano, que estava em fim de contrato. Em certas partidas pelo Campeonato Espanhol, ele nem comemorava os gols, e segundo a imprensa, o jogador dizia que ele estava infeliz por lá. Segundo o jornal Asso, eram por questões salariais. Existiam rumores de uma possível saída dele da equipe. Mas em 2013, Cristiano decidiu por renovar seu contrato com o Real Madrid e permaneceu no time espanhol. Ele prometeu que faria de tudo o possível para conseguir conquistar uma Champions pelo Madrid. Os caras estavam há 12 anos se vencer o torneio. Parte da torcida, obviamente, ficava irritada com isso, porque não era algo normal para o Real. O time que mais venceu a Liga dos Campeões fica há tanto tempo se levantar o caneco, e eles estavam ansiosos para a conquista da La Décima, mas Cristiano colocou isso como uma missão. Na feitorada de 2013-14, ele foi fenomenal, 6-7 estava com sangue no olho, e estreou logo com o Hat-Trick participando Galatasaray, com a direita a um dos melhores gols de sua carreira. Pica Cristiano, pica Cristiano, pica Cristiano. Pica Cristiano, pica Cristiano. E chupadeiro. Pira, é um dos melhores gols deري... E não tem magia, né? E não tem magia, né? Eu tô aqui. Mas tá vendo esses documentários de futebol, né, mano? Pô, isso é da hora. Porque o futebol hoje fez a graça. Morrendo. O que é legal? É, eu falei que ele tava com sangue no olho. Contra o Borussia Dortmund, ele marcou mais um nas quartas. Na semifinal contra o Bayern de Munique, o time de Manuel Neuer, os madridistas se vingaram e fizeram bonito. Venceram os dois jogos. De volta, 4x0 com o direito a dois gols do Cristiano Ronaldo. O primeiro teve uma comemoração lendária. Que bolinha, mano. Quase que ele perdeu ainda, mano. Respeitem o melhor do mundo. E agora, recordista, Cristiano Ronaldo. 15 gols numa mesma edição. Caralho, tchau. Você vem e vê lá, Ronaldinho Gaúcho. Pra desespero do goleiro Manoel Neuer. Lá vem ele, Cristiano Ronaldo. Pé direito embaixo da barreira. É do Real Madrid. Escuta aí. Respeita, viu? Respeita o melhor do mundo. Enfim, Real Madrid de novo na grande final da Liga dos Campeões. Depois de anos, a equipe espanhola estava de volta. E dessa vez contra o rival Atlético de Madrid. Essa foi uma das finais mais emblemáticas da história da Champions. Um dos que chamamos de Jogos Eternos do Futebol. Nunca uma final de Champions League havia tirado dois clubes de uma mesma cidade na final. Nunca a Espanha falou tanto de futebol como na semana que antecedeu o jogo em 2014, no dia 24 de maio. E nunca o Atlético de Madrid chegou com tanto favoritismo para levantar a taça orelhuda. No jogo, o Real começou tendo mais chances. Mas foi o Atlético de Madrid que abriu o placar com o Godin, aos 36 minutos do primeiro tempo. O placar persistiu no meio das chances dos dois times. O fim da partida se encaminhava e todos os colchoneiros aguardavam ansiosamente pelo apito final para comemorarem o seu primeiro título de Champions. Mas aos 90 minutos mais acréscimos, o Sérgio Ramos salvou a pátria. Modric para o levantamento. Bola alçada na marca penal. Toque de cabeça. Gol! O Real fez um gol de atacante, mano. Caralho, olha essa porra. Tá todo o espaço. A quem tava lá. Depois disso, a partida foi para a prorrogação e a porteira foi aberta. O Real marcou mais três gols, com Gareth Bale, Marcelo e Cristiano Ronaldo de pênalti. Sozinho não vai dar certo. Grande jogada de Maria Courtois deu o remoto de Bale. Marcelo vai carregando. Ninguém chega. Marcelo! Courtois! Cristiano Ronaldo na bola. Para fechar o caixão, pé direito. Já agradeço aí os subs, hein? Cristiano Ronaldo para o Real Madrid campeão da Champions. Festa do Real Madrid na conquista da décima. Real Madrid campeão da Champions League 2013-14. Vem lá, Iker Cassinias levanta a taça. O Real Madrid campeão da Liga dos Campeões da Europa. Pela décima vez na história. A tão zoingada décima chegou. Os merengues conquistaram a décima. E o Cristiano estabeleceu um recorde histórico na Liga dos Campeões. 17 gols em uma única edição de Champions League. Algo nunca feito antes. Em 12 jogos, CR7 marcou 17 gols e deu 5 assistências. Graças ao grande desempenho, em 2014, Cristiano foi eleito o melhor jogador da Europa. E também levou a bola de ouro pra casa. Dessa vez, das mãos o Tinha Ria Ria. Jogadou que ele tinha uma certa rixa no passado. Sim! Na Champions seguinte, Cristiano realmente jogou muito. Marcou o gol a rodo. Em 12 partidas, foram 10 gols marcados e 4 assistências. Ele foi um artilheiro ao lado do Neymar e Lina Messi. E também marcaram 10 gols. Ligue 1 nasceu em final para a Juventus e ficou pelo caminho. Naquele ano, o rival Barcelona foi o grande campeão do torneio. Na Champions League de 2056, algo estava diferente naquele Cristiano Ronaldo. Não era o mesmo que estávamos acostumados a ver. No auge dos seus 30 anos, ali começava o melhor momento de sua carreira. Naquela Champions, Cristiano começou com um hat-trick contra o Shakhtar Donetsk. E terminou a fase de grupos com 12 gols marcados e apenas... Caralho, os 12 gols na fase de grupos. Então, um boker em cima do mal. 4 gols marcados em um único jogo. E aqui, Cristiano Ronaldo no pé direito. Gol! Zá! 85 gols de Cristiano Ronaldo na Liga dos Campeões! Gol! Aí, meu amigo, no início da fase de mata-mata, o primeiro jogo era contra a Roma fora de casa. E na entrevista coletiva, um jornalista do Diário AS questionou o CR7 pela falta de gols marcados fora de casa, perguntando se isso era um problema. O jogador não curtiu muito a pergunta e deu essa resposta. Desde que estou em Espanha, diz-me um jogador que ha marcado mais goles que eu fora de casa. Uno. Não tienes. Sim. Se tiver alguma coisa que te contradistingue, que tu é sempre... Tchau, 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 tchau. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Ele tá risado. Ele tá risado, Zile. Isso talvez tenha motivado o Cristiano Ronaldo, porque a partida seguinte era fora de casa contra a Roma. E o Camisa 7 fez um baita golaço. Esse aqui tinha motivado. É que eu não entendo a cor diferente do chão. Fez um corte pro pé direito! Aí, tomando. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Bruno Henrique? Verdade disso, Bruno Henrique. Toma! Luiz Gustavo ali também. Será uma noite perfeita. Será mágica. Com o nosso apoio, nós os jogadores dentro do campo vamos dar o máximo. E vamos passar a eliminatória. Alá, Madrid. Bruno Henrique, que joga no Flamengo, era jogador do Wolfsburg naquela época. Ele lembra bem do que o Ronaldo disse. Antes de chegar, quando chegamos no estádio, quem estava dando entrevista? Henrique, Jean Ronaldo. Por incrível que parei eu passando assim, ele dando entrevista. A única coisa que eu consegui ouvir ele falando, hoje vai ser uma noite mágica. Eu só cocei a cabeça, baixei a cabeça e continuei focado no jogo. O Santiago Bernalho se transformou em um caldeirão. E o Cristiano Ronaldo abriu o placar com 16 minutos de jogo. Bateu no ar no cruzamento. Gol! Dele, dele, dele! Cristiano Ronaldo! Um minuto depois, ele deixou tudo igual no agregado, marcando mais um minuto. Um minuto depois. Levantamento para a área, Cristiano Ronaldo! Gol! Caramba! Cristiano de novo! A vantagem que foi construída... Dante Naldo na zaga? Mas esse futebol não era ruim não, né? Cristiano é uma cobrança de falta, coisa mágica para os madridistas. Olha onde a bola passou, mano. Olha onde a bola passou, mano. Vem Cristiano Ronaldo! Gol! Olha isso! E a mágica está feita! E a mágica acontece! 3 a 0 para cima do Wolfsburg. Hat-trick de Cristiano Ronaldo. Remontada do Real Madrid e classificação para a semifinal garantida. Em 10 partidas, Cristiano tinha 16 gols, algo simplesmente absurdo. O Real passou pelo City e depois pegou o Atlético de Madrid novamente na grande final. No tempo normal, a partida terminou em 1 a 1 e foi para as penalidades máximas. Cristiano, o impipocável, cobrou o último decisivo que deu a vitória e a 11ª Champions para o Real Madrid. Ronaldo terminou aquela temporada de Liga dos Campeões com 12 partidas, 16 gols e 4 assistências. Ele foi o artilheiro e melhor jogador do torneio. Naquele ano de 2016, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo eram os grandes candidatos ao prêmio de melhor jogador do mundo. E o ex-jogador do Barcelona, Bouchard Fernandes, afirmou em entrevista à rádio Cadena Ser que não havia comparações entre Cristiano Ronaldo e Messi. A não ser para um torcedor do Real Madrid. E que CR7 havia tido azar por jogar na mesma época do que o craque argentino. A velocidade mental e física de Messi é imbatível. O problema de Cristiano é que há outro que é provavelmente o melhor da história. Cristiano é extraordinário, mas compará-lo com Messi, para mim e para todo mundo que gosta de futebol, não faz sentido. A não ser que você seja torcedor do Real Madrid. Claro, fecha aspas. Foi o que disse o Xavi na época. Na ocasião, o portuguesão levou na esportiva. Perguntado sobre a falar de Xavi, Cristiano Ronaldo diz que o espanhol não tinha nenhuma bola de ouro e não sabia se ele continuava jogando. Em 2016, CR7 somava 3 dos seus 5 troféus de melhor do mundo conquistados até aqui na carreira. Abre aspas. Eu sou o jogador mais buscado na internet. Quando o Xavi fala de mim, é porque busca publicidade. Ganhou tudo, mas é uma bola de ouro. Eu tenho 3 e ele está jogando no Qatar. Não sei nem se continua jogando. Fecha aspas. Não usa o nome de ninguém não. Fica forte você, tá ligado? O jogador do mundo. Para a Champions League seguinte, o Cristiano estava com muita moral. Porém, no começo não foi lá grande coisa. Ele marcou 2 gols nos primeiros jogos da fase de grupos. Um no Sporting, seu ex-clube e outro no Borussia Dortmund. E foi só. Pelo incrível que pareça, Cristiano passou a viver uma seca de gols na competição. Ficou 3 partidas sem balançar a rede. Algo raro e muito difícil de acontecer. Enquanto isso, tem o Nel Messi, seu maior rival dentro de campo. Em 5 partidas desfrutadas na fase de grupos, ele já tinha 10 gols marcados. Messi, esse cabelo loiro aí, já tinha sofrido a influência do Neymar, né? O Cristiano Ronaldo tinha 8 partidas e 2 gols marcados. E o Nel Messi tinha 7 partidas e 11 gols marcados. Uma zombaria começou a ser feita com o CR7 nas redes sociais. E o português ficou muito irritado. Nas quartas de final, o Barcelona de Messi foi eliminado pela Juventus. E deu adeus à competição. O Messi não balançou mais as redes e se despediu daquela Champions com 11 gols. Já o Real Madrid, Cristiano Ronaldo, enfrentou o Bayern de Munir e não perdoa. Em dois jogos, CR7 marcou 5 gols. Com direito a um hat-trick no jogo de volta. Ele chegou à marca de 100 gols marcados na Liga dos Campeões. E ainda se tornou jogador com mais gols marcados em cima do goleirão Manuel Neuer. Um dos melhores goleiros da história do futebol. São 10 gols em 9 jogos. Sendo 9 na Champions e 1 na Eurocopa em cima do goleiro alemão. O detalhe nesse é que o português nunca jogou a Bundesliga. Respeitei. Na semifinal, eles pegaram o Atlético de Madrid. E o Cristiano meteu mais um hat-trick. Com direito a um gol de... Sinema. Marcelo! Bola por dentro! Benzema! Chiro! Cristiano Ronaldo! Fica! Tchau! Tchau! Fica! Não tem um hat-trick. Fica! 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 Cristiano Ronaldo marcou 2 gols e o Real Madrid conquistou mais uma taça de Liga dos Campeões. E no fim, ele encerrou a entrevista assim. Cristiano terminou a competição sendo um artilheiro. Na fase de grupos, ele tinha 2 gols em 6 jogos. O Messi tinha 10 gols em 5 jogos. No final do torneio, Messi terminou com 9 jogos e 11 gols marcados. Cristiano terminou com 13 jogos e 12 gols marcados. Artilheiro do torneio. A época do Real Madrid é o número 1, é o balão de ouro e é, sem nenhum tipo de dúvida, o melhor jogador do mundo é Cristiano. Será que não vai ter um documentáriozinho deles? O jogador português, em 2017, também foi eleito como o melhor jogador do mundo. Consistou a sua quinta bola de ouro na carreira e também levou para casa o prêmio da FIFA, o FIFA The Best. Cristiano estava vivendo tudo o que sempre sonhou. A hegemonia do Real Madrid surpreendia o mundo inteiro. Aquele equipe merengue era simplesmente imparável. Sob o comando de Zinedine Zidane, eles estavam fazendo história e não parariam ali. Os caras queriam mais uma Champions para o currículo. E eles começaram a buscar pela 13ª. Na Champions 17 e 18, o Cristiano parecia estar possuído. Sério, no bom sentido. O cara marcou gol em 10 partidas seguidas. Algo muito, mas muito raro de acontecer. Foi literalmente uma chuva de gols, um atrás do outro. Então na fase de grupos, foram 9. E nas oitavas, ele usou mágica batendo um pênalti. Ronaldo simplesmente fez a bola levitar antes do chute. Olhando em câmera lenta, a bola estava no ar quando ele chutou. Recursos do Robôzão. Tem sinalizador atrapalhando. Vai no pé direito, o Cristiano. Gol! Só que o momento mais especial naquela Champions League aconteceu nas quartas de final. O Real Madrid estava muito embalado. E os caras enfrentaram o Juventus de Turim. No jogo de ida, Cristiano abriu o placar no primeiro tempo. Mas o melhor ainda estava por vir. Na segunda etapa, ele marcou o gol mais bonito de sua carreira. E o gol mais bonito da história da Champions League. E o gol mais bonito da Champions League. E o gol mais bonito da Champions League. Para reverenciar essa máquina. Esse monstro. O feito foi intitulado como a bicicleta perfeita. E não foi à toa que ele recebeu os aplausos da torcida da Juventus. Isso foi praticamente uma... Humilde torcedor da Juventus. Vocês estão contra ou a favor? Esse aplauso aí. por 3x0, mas a partir de volta dentro de casa, sofreram um baita sufoco contra a Diogo. Tomaram 3x0 de volta e o placar durou até os 90 minutos mais acréscimos do jogo, quando surgiu um pênalti para o Madrid. E o craque Cristiano Ronaldo, impitocável que é, balançou a rede para classificar o Real para a próxima fase. Cara, eu sou contra quando tem questão de rivalidade, tá ligado? Mas, pô, futebol, futebol, arte, arte no esporte. Esse foi o último gol de Cristiano com a camisa do Real Madrid, pela Champions League. Depois, o craque não balançou a rede contra o Bayern de Munique na semifinal e nem na final contra o Liverpool. Os merengues conquistaram mais um título de Champions League. A terceira semana, algo nunca feito antes no torneio. E o Cristiano conquistava sua quinta orelhuda. Só pelo Real Madrid, foram quatro. E o português se tornou o jogador mais vitorioso da Champions. Ele terminou aquele torneio, 17x18, com 13 partidas e 15 gols marcados. Foi artilheiro novamente e fez uma temporada incrível. Isso porque ficou sem fazer gol, deve estar também terá de despedida, porque Cristiano Ronaldo avisou que não ficaria no Real Madrid e deixaria o clube. Depois de nove anos e vários títulos conquistados, o craque português foi buscar uma nova equipe. Pô, cabia, mano. Cabia mais dois aninhos. Cabia, mano. O gol do mundo, Cristiano. Fua! Fua! Que o leitino que Cristiano Ronaldo fosse jogar justamente na Juventus de Turim. Tinho que ele marcou aquele golaço de bicicleta e foi aplaudido de pé. Mas o começo jogando pela Bela Senhor na Champions League não foi os melhores. Cristiano chorou ao ser expulso na estreia do torneio na partida contra o Valência. Ele levou o cartão primeiro direto com 30 minutos de jogo por causa desse lance com o Murilo. Só que o primeiro gol do Camisa 7 na Champions pela Juve é justamente contra o Manchester United, seu antigo clube. E foi um belo gol, pegando de primeira. Essa música que tá tocando é muito pica. Fechou na pica? Que coisa é essa, cara? O quê? Mas o momento mais marcante de Cristiano na Champions League pela velha senhora aconteceu realmente contra o Atlético de Madri. O time que ele é o maior carrasco. Em jogo de ida, a Juventus perdeu por 2x0 em um jogo difícil. Cristiano foi provocado pelos jogadores e torcedores do Atlético de Madri. E ele fazia sinal de 5 na mão, dizendo que tinha 5 Champions League na carreira. Mas no fim, quem comemorou foram os caras de Madri. E o técnico Simeone fez isso. Se é o Abel, que ele dá a carta vermelha. Cristiano não quis falar com a imprensa e estava um pouco irritado. Apenas falou isso. Não te dei. Se é o Abel, bota o caralho. O Abel não pode botar a mão na pica. E aí você pergunta como é que os caras zoam, se perderam tantas vezes para o cara. Tem que zoar também, tem que zoar. Cada momento de gastar, tem que gastar. 0-5. 0-5. Tem que zoar. É possível, mas nós precisamos de sua ajuda. E nós precisamos de sua ajuda. Porque nós vamos fazer nosso trabalho no campo e nós precisamos de seu apoio. Obrigado, irmão. Você tem que saber que... Um amigo de Cristiano Ronaldo, o Patrice Rebrá que jogou com ele no Manchester United e também já foi jogador da Juventus mandou algumas mensagens para ele. Irmão, estou contando com você para a bota na Champions League. Eu nunca duvidei de você e as pessoas sempre me zoam quando você ou a Juventus perdem. O CR respondeu Eu sei, nós vamos passar, irmão. Em casa, vamos amassar eles. Exatamente. Viva o Ronaldo. Meu irmão, estou sentindo a confiança. Hashtag, reze pelo Atlético. Dite feito. No jogo de volta, o clima era de tensão. E aí você tem que saber, velho, que como já diria Josh Timberlake, tudo que vai, tudo que vai dá a volta e volta, né, velho? Gente, destruiu. Queza virada acontecer marcando um hat-trick para cima dos caras. Três gols na conta. Pênalti, olha o Bernadeschi. Cruzamento para o Cristiano! Gol! Ameaça o cruzamento. Vem bola para a área. Cristiano! Espalma o goleiro. Voltou a Cristiano! Ameaça em cima da zaga! Cara, olha isso. E ele deu o gol! Gol! Abaletou! Cristiano! Abaletou o que? Do perfeito! Gol! Ele! O homem! Uma máquina! Uma máquina! Uma besta enjaulada! Uma besta enjaulada! Que coisa da narração? 3x2 no placar. Juventus classificada para a próxima fase. Mas Ronaldo não esqueceu o gesto do técnico Simeone e fez isso para se vingar dele. Ela é uma mulher também. Ela é uma mulher! Toma! Toma a sarrada! Toma a sarrada! Eu acho que era uma mulher! E eu sei! Meninem! Mano! Mais uma remontada histórica e insana para a carreira de Cristiano Ronaldo. O pesadelo do Atlético de Madrid. A fase seguinte foi contra Ajax. E o 6x7 marcou o gol no jogo de ida e no de volta. Essa é a da comemoração dele, eu acho maneiro. Ela não é tão histórica, né, galera? Mas eu acho maneiro. É histórico. Na temporada seguinte, a Juve também deixou a desejar e ficou pelo caminho, caindo nas oitavas de final para o Lyon. Ronaldo jogou oito partidas e marcou seis gols. Aí já tava o achete, já. Por que não fica o achete? Não estava confiante de que poderia ir longe dessa vez. O camisa 7 desfocou o time nas duas primeiras partidas da competição. Uma delas contra o Barcelona. O time catalão bençou a Juve por 2x0 com direito ao gol do Messi. Nas redes sociais, o perfil do Barcelona publicou isso para a Juventus. Estamos felizes por você ter visto o gol em seu campo, Juventus. Gol significa o melhor de todos os tempos. E o perfil da Juventus respondeu Você provavelmente procurou o gol no dicionário errado. Levaremos a pessoa certa para você no campeonato. Dito e feito. No segundo jogo das duas equipes, Cristiano Ronaldo estava presente e foi o reencontre entre Messi e Cristiano depois da saída dele do Real Madrid. Os dois astros do futebol juntos novamente. E o Cristiano fez bonito. Marcou dois gols e a Juventus venceu por 3x0. As últimas cinco cobranças de Cristiano. Quatro foram no gol, Cristiano! Gol! Covarde, no meio. Canalha. O cara está falando no meio do gol? Era o Roger? O que ele estava falando? Era o Roger? Cumprimos a nossa palavra. Aí, 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 aí. A Juventus de Cristiano acabou perdendo para o Porto e foi eliminada da competição. O Roger foi muito triste e irritado com a performance de toda a equipe e desabafou no vestiário após o apito final. Só tem ruim nessa porra! Tira o quadrado! Ruim pra caralho! Eu também! Eu também! Eu também! Eu também! Eu também! Eu também! Temos que ter personalidade! Foram seis partidas e quatro gols marcados. Depois disso, o craque português voltou para o Manchester United. Afinal, o bom filho a casa torna. Os guardeiros... Calma, foi bonito! Foi lindo! Foi lindo! Hoje foi... Foi lindo! Foi lindo, cara! Foi lindo viver isso aí! Hoje foi lindo! Foi lindo! É... Foi lindo! Tentaram... Deu uma hora que não deu! Deu uma hora que não deu! Foi lindo, mano! Cara, essa semana... Foi lindo! O anúncio... Nossa, foi lindo! Foi lindo! Foi lindo! O CR7 era a cereja do bolo do projeto. Ai, como eu... Foi lindo! Foi lindo! Mas o desempenho da equipe não foi como esperado. Na Champions League, o que mais teve foi o sufoco. Logo na estreia, eles perderam para o Young Boys por 2x1. O Ronaldo foi o único Globo United, mas foi substituído quando o time mais precisava dele. Porque a partida ainda estava empatada e ninguém entendeu nada. Boa parte da torcida ficou na bronca com o técnico na época. O Alegun nasceu Sky Air. Já no jogo seguinte, contra o Vila Real dentro de casa, a partida se foi empatada em 1x1. E isso durou até os 94 minutos. Foi lindo! Foi lindo! Ninguém lembra quem foi o campeão esse ano. A partida seguinte contra o Atalanta, mais o mesmo. A partida se foi empatada em 2x2. O placar persistiu até os 81 minutos. Quando o Cristiano fez mágica, o VSR canta uma pedra segundos antes de acontecer. O cenário é o Cristiano fazendo no fim do jogo e virando para 3x2, hein? Já são menos de 10 minutos agora para acabar. Acaba o vídeo aí! O jogo joga para a área. Cristiano Ronaldo! GOOOOOOOL! 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 Só para varigar um pouquinho. Ele é a seta! A liga dos campeões é o alvo! Não tem jeito. O cara é realmente decisivo. Ainda na fase de grupos, o United enfrentou o Atalanta de novo. Dessa vez fora de casa. E de novo os caras passaram perrengue. O time inglês começou perdendo. Só que o Cristiano empatou. Mas no início da segunda etapa, eles já estavam perdendo por 2x1. Até que aos 21 minutos do segundo tempo, a estrela apareceu de novo e empatou o jogo. Tá bom, mas não precisa de título. Isso já foi lindo. Olha isso, cara. Não precisa da taça. Não precisou da taça. Para a gente ver o quanto isso aí foi especial. A verdade é essa. Divino! Não precisa, Yannick. Fala para ele. Já tem 5. A história é melhor. A magia. O Cristiano Ronaldo está carregando o Old Trafford. Ele está carregando tudo sozinho. Ele está botando a Champions no bolso. O confronto seguinte foi contra o Vila Real. E a partida não estava fácil. Dessa vez, quem juntou a pedra do narrador André Reni. Já está na hora de começar... Olha essa porra, cara. ...a rezar para São Cristiano. Olha lá, a bola rolar da Cristiano. Precisa de nós. Foi só falar. A graça do Vila. Venceu por 2x0 aquele jogo. Mas nas oitavas, eles foram eliminados para o Atlético de Madrid. E o Cristiano terminou o torneio com 7 partidas e 6 gols marcados. Foi lindo. Foi lindo. Hoje foi lindo, cara. Hoje foi lindo. Os garotos tentaram. Foi lindo. Teve uma hora que não deu. Os garotos tentaram. Teve uma hora que não deu. Foi lindo. Não conseguiu se classificar para a Champions League da temporada seguinte. E aquele gol contra o Vila Real foi o último gol de Cristiano Ronaldo na competição. Ele marcou seu primeiro e último gol na Champions com a camisa de Manchester United. Magia. Cristiano Ronaldo na UEFA Champions League. Que é o jogador que tem mais jogos. Porra a música que botaram. Caralho. Mais gols com 140. Mais gols numa só edição. 17 gols em 2013-14. Mais gols na fase de mata-mata com 67. Artilheiro de 6 edições do torneio. Ele era o jogador com mais títulos no torneio. 6-7. Tem 5 no total. Mas depois que o Real Madrid e a última Champions, alguns jogadores do time merengue tem 6 agora. Como o Tony Kroos e o Luka Modric. Cristiano. Também o único jogador a marcar em 3 finais da UEFA Champions League. Um dos 2 jogadores a marcar nos 6 jogos da fase de grupos da UEFA Champions League. O único jogador a marcar em 11 jogos seguidos na UEFA Champions League. Também tem mais prêmios de melhor jogador da UEFA. Tendo 4 no total. E o que teve mais presenças na equipe do ano da UEFA. 15 vezes no total. Na temporada 2022-2023. O Manchester United jogou a UEFA Europa League. Cristiano. Jogou alguns jogos. Mas rescindiu seu contrato com o clube depois de algumas tretas internas com a diretoria. E o técnico Eric Ten Hag. Depois disso, Cristiano foi jogar na Arábia Saudita um time chamado Al-Nassar. Foi fundar o futebol lá. Foi lindo. Foi lindo. Foi lindo. Moleque, passou muito rápido, velho. Vocês nem sentiram os 40 minutos, velho. Nem sentiram. Nem sentiram. Oi. Dee, de debeі. Íñe. Sólo. É ers mod. Tô. 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 Tchau.